Aê Piranha, EABK Produções Hoje é dia de baile, a quebrada tá tranquila Traz a sede do Tuquins Can que é só o setinho na pita Hoje é dia de baile, a quebrada tá tranquila Traz a sede do Tuquins Can que é só o setinho na pita Podia ser nós dois, mas você não compara Espanapas, amiga, pá, que eu sou o Gera Podia ser nós dois, mas você não compara Espanapas, amiga, pá, que eu sou o Gera Então senta, senta, senta pra valer Tropa do Talibã, pá, que vai te comer, então Então senta, senta, senta pra valer Tropa do TG, pá, que vai te comer, então Então arrasta a piranha pra minha casa de piscina Bota a balinha boa na bebida da novinha Então arrasta a piranha pra minha casa de piscina Bota a balinha boa na bebida da novinha Bota a balinha boa na bebida da novinha Bota a balinha boa na bebida da novinha Hoje é dia de baile, a quebrada tá tranquila Traz a cê do Tukins, canque é só o setinho na pista Hoje é dia de baile, a quebrada tá tranquila Traz a cê do Tukins, canque é só o setinho na pista Podia ser nós dois, mas você não compara Explana pras amigas, pá, que eu sou o Gera Então senta, senta, senta pra valer Tropa do Talibã, pá, que vai te comer, então Então senta, senta, senta pra valer Tropa do TG, pá, que vai te comer, então Então arrasta a piranha pra minha casa de piscina Outra balinha boa na bebida da novinha Outra balinha boa na bebida da novinha